Aproximadamente 5 quilos de maconha foram apreendidos com uma mulher no ônibus que fazia a linha Caxias-Petrópolis. Além do material entorpecente, os policiais recolheram R$ 582,00 em espécie. Segundo o Patrulhamento Tático Móvel, o serviço responsável pela apreensão, a mulher foi obrigada pelo ex-marido que está preso a comprar a droga no Rio de Janeiro. Ele teria ameaçado a ex-esposa de morte. Ainda de acordo com a polícia militar, a droga seria vendida na comunidade do Naylor. Ela foi presa e o caso registrado na 105ª Delegacia de Polícia.